Minha mulher Diz que estou devendo uma explicação Pro seu coração que eu estou fingindo Tento conversar com ela pra me entender Diz que estou mentindo, não quer nem saber Não fala comigo, me despreza Já estou preocupado com a situação Tento chegar perto, ela diz que não Fico arrependido, mas não tem jeito não Se eu for dormir na cama, ela vai pra rede Se veste toda sexy pra aumentar a minha sede Já não basta greve por salário, greve de montão Mas greve de amor não é possível não Se for desse jeito eu vou ficar na mão Já não basta greve por salário, greve de montão Mas greve de amor não é possível não É demais pra qualquer coração Você está preocupado, agora posso ver A greve está começando, você pode crer Magoou meu coração e nem sequer pensou em mim Agora sinta o gosto do meu gelo sim Magoou meu coração e nem sequer pensou em mim Agora sinta o gosto do meu gelo sim Se eu vou dormir na cama, ela vai pra rede Se veste toda sexy pra aumentar a minha sede Já não basta greve por salário, greve de montão Mas greve de amor não é possível não Mas greve de amor não é possível não Se for desse jeito eu vou ficar na mão Já não basta greve por salário, greve de montão Mas greve de amor não é possível não É demais pra qualquer coração Você está preocupado, agora posso ver A greve está começando, você pode crer Magoou meu coração e nem sequer pensou em mim Agora sinta o gosto do meu gelo sim Magoou meu coração e nem sequer pensou em mim Agora sinta o gosto do meu gelo sim Música